Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Viemos aqui informar-te que tem um novo anjo. E o anjo é o Arthur. Venceu a prova do anjo, claro, e agora você já sabe, né? Arthur foi direto em Juliette. Na verdade, Fiuk e Juliette, né? A... Inclusive, a Juliette perdeu já algumas estalecas aí, né? Ao cumprir o moço pela primeira vez. Bom, Arthur é o novo líder e tem uma dinâmica que vai rolar essa semana aí com relação a paredão falso e quem ele vai imunizar, essas coisas assim, né? A gente já sabe que o Arthur já andava perseguindo um pouquinho a Juliette. Agora, Fiuk e Juliette estão no monstro. Olha só como é que vai ser a dinâmica. Paredão falso. O vencedor da prova do líder, Rodolfo, ganha duas semanas de imunidade. Vencedor da prova do anjo, Arthur, vai imunizar alguém. Rodolfo indica uma pessoa da Xepa e uma pessoa do VIP. Os dois indicados serão contra-golpe. A casa volta no confessionário. Prova bate-volta. Jogam o mais votado da casa e o escolhido no contra-golpe. Paredão quádruplo. O eliminado falso que vai sair da casa vai para o quarto secreto. Joga as duas provas do líder e ganha um veto do anjo para ser usado em até duas semanas. Que loucura, hein? Os outros três participantes do paredão também ganham poderes. Então vai ter uma série de coisas aí, né? Esse anjo foi numa hora difícil até para o Arthur, né? Vamos ver como é que ele se posiciona e quem ele vai imunizar. Mas essa semana tem um paredão falso. Já pensou se a Juliette vai para esse paredão falso? Quem sabe? Seria interessante, né? Bom, vamos aguardar. Se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.